Olá gente, tudo e tudo, sejam todos muito bem vindos ao meu canal, porque quem ainda não me conhece o meu nome é Kiki, como poderão ver pelo título cá em baixo, o vídeo de hoje trata-se de comprinhas para a casa. Portanto, se vocês gostam de comprinhas para a casa e de decoração, adianto já que neste vídeo vão encontrar vários artigos baratinhos e que vos vão ajudar a dar um toque especial à vossa casa ou ao vosso quarto, o que vocês quiserem decorar, digamos assim. Antes de começar com o vídeo e de vos mostrar os produtos, não se esqueçam de apertar o botãozinho aí em baixo que diz sobre escrever ou inscrever e no finalzinho dar um gosto e um comentário. Portanto, se vocês querem saber os produtinhos que eu tenho aqui para vos mostrar, basta continuarem a assistir. Então, gente, quando eu comecei a comprar nas coisas, eu fui ao continente, para quem não é de Portugal e não conhece esta superfície, é uma superfície comercial, é tipo, sei lá, um Target, quando se fala em americano, um Walmart, um Suns Club, para quem é brasileiro. Portanto, é um supermercado, um hipermercado, onde tem artigos de alimentação, artigos de decoração, artigos para a casa, artigos para o carro, portanto, tem assim um bocadinho de tudo, digamos assim. Este continente que eu fui tem uma zona em que, digamos que ele fiona alguns produtos, provavelmente, que estão a terminar, portanto, que existe um ou dois produtos, ou alguns produtos que eles já têm lá há algum tempo e que normalmente baixam um pouquinho os preços. Eu não sei como é que essa zona se chama, eu sei que no continente de Quimarães ele tem, portanto, é lá que eu procurei. Então, gente, eu comprei lá nessa zona esta jarrinha aqui, super linda, eu não tinha nenhuma jarrinha e neste momento eu tenho três, portanto, alguém comprou jarras. Então, esta é super bonita, trabalhada, ela faz um brown ananás, eu achei mesmo muito gira. E tendo em conta, eu penso que ela custou, gente, ela custou um euro, sim, vocês ouviram que eu tenho um euro, super linda lá nessa zona. Havia esta em tom de verdinho e havia uma outra em tom de azul e eu gostei bastante. Também lá no continente, eu não estava à procura, mas eu encontrei isto e te trazeiro. São pratos, gente, são dois pratos, custaram também um euro cada um, portanto, super baratinho. Eu tenho um fundo assim meio azulado, acinzentado, diz que é um prato de sopa, mas eu tenho utilizado também para massas, para saladas. E o que eu estou contente com ele é que não tem riscado, portanto, até francesinho eu já fiz nestes pratos e eles não riscaram com a faca. Portanto, é bom, barato, bonito e eu estou contente, portanto, yeah. Agora vamos passar para uma loja que vocês veem nos vlogs que eu vou frequentemente. Não quero exagerar, mas uma vez por semana eu vou lá de certeza, que é a loja do Euro Pop Arts. Portanto, a loja de um euro é a loja de um euro e dois, depende um bocadinho de zona para zona. Há lojas que são de tudo a um euro, há outras que têm vários artigos que vão subindo de preço. Portanto, um dos artigos que eu comprei lá e que eu compro com o Cláudio de São Ambiente da Loja, nada de especial. O meu manteador custou um euro, super giro. Lá também na loja de um euro eu comprei este artigo aqui, que eu já tive um há algum tempo, mas a minha gatinha fez o favor de recular e partir. Portanto, este são, eu não sei como é que este se chama ao certo, ele é assim esverdeado e azulado, portanto, é um misto de cores. E é para vocês forem a velhinha, como está aqui, estão a ver, uma velhinha, e deitarem aqui água com óleo essencial ou aqueles óleos de fragrâncias. E depois isto liberta um cheirinho agradável pela casa. Eu achei este muito bonitinho, custou um euro e eu, eu teve que vir comigo, eu não pude deixar lá, não pude, não consegui, não fui capaz. Também na loja assim de um euro e de dois e euro para pança e tudo mais, desculpem a luz, estou a gravar com luz natural. Então, eu comprei esta moldura aqui, que vocês estão a ver, custou um euro e meio, portanto, lá está, é aquelas molduras mais pequenininhas. Existem mais baratas, mas também existem mais feias, digamos assim, existem mais bonitas, não é questão de nós irmos procurando. Também lá, mas desta vez, custou dois euros este produtinho aqui. Comprei este, digamos, esta caixinha aqui de madeira, que diz Flower Shop, não Hopper, portanto, tem assim estas alcinhas de sissal, acho que é assim que se chama este fio. Não sei ao certo, eu ainda não sei muito bem como é que vou colocar isto aqui, estou a pensar a colocar umas suculentas e uns patos. Vamos ver se eu consigo revestir aquilo por dentro, mas é um artigo de decoração barato e bonito. Lá também aproveitei, não pude resistir, este vasinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, que é imitar a lavanda, muito bonito. Vinha já com um vasinho branco, super gira. A única coisa que eu fiz foi acrescentar estas pedrinhas brancas em cima, para tapar, digamos, com a esponja onde ela está colocada. E o que eu gosto de fazer, e fica a dica, isto está no meu quarto, o que eu faço é tirar uma zona das pedrinhas. Como é uma esponja em baixo, eu deito ou um bocadinho deste, o ataque a gota, que deixa um aroma bom. Ou então, as minhas óleas essenciais que eu uso, óleas essenciais, não sei se é assim que se chama, os óleosinhos de colocar aqui, e volta a pôr as pedrinhas por cima, e isto vai libertar um leve aroma. Não vou dizer que fica super cheiroso, mas liberta sempre algum aroma. Não poderia deixar passar, digamos que, a primarque de lado com velas, porque, gente, velas são na primarque. Tinha aqui dois exemplares. Existem mais algumas espadas pelo quarto, e pelo resto da casa. Mas, gente, esta aqui cheira super bem, suave, e cheira super, super, super bem. Muito bem mesmo. Portanto, as velas dependem do preço. Vocês podem me arranjar 1,2€, pronto, vários valores, mas bastante acessíveis. No chinês, estranhamente, o único artigo que eu comprei foram estas pedrinhas aqui, que lá está, eu vou trabalhar com catos, e com suculentas, e com plantas, e precisar de algumas pedrinhas. Então, bem, um óleo de 75 que eu gostou. A outra loja que eu fui, e que comprei, é um artigo bem grande, que eu falei cá no vlog. Portanto, vocês, se não acompanham os vlogs, mais uma vez, eu vou tentar deixar cá em cima um cartezinho, com a playlist dos vlogs, para vocês poderem ver alguns, se quiserem. Nós temos a mobile muito antiga no quarto, e a cómoda, principalmente, do quarto, está muito estragada. Só que, como vocês também se assistem aos vlogs, sabem, eu não quero investir já num quarto completo para cá. Porque, por um lado, não foi um quarto muito bom, mas eu tenho quase certeza que irá estragar, porque esta casa tem imensa umidade, e muitas outras coisas que vocês não precisam saber neste vídeo, mas que deveriam ver. E, portanto, compramos uma cómoda nova, e eu vou deixar agora a imagenzinha aqui da cómoda, para vocês verem. Muito simples, branca. Eu já tenho uma desta gama, portanto, desta linha, e agora estou a mais pequenina. Portanto, a cómoda custou 50 euros, 49,99. Lá no IKEA, portanto, vocês podem escolher vários modelos, várias tonalidades. Eu gosto muito de branquinho, e depois, como tenho o mesmo modelo do que a outra, pode sempre ficar a ajudar em algum sítio. Lá no IKEA, não consegui resistir a esta coisinha aqui, eles que é uma roteira. Basicamente, vocês colocarem uma velinha aqui no interior, e deixarem aceso a decorar, ou simplesmente pendurar onde vocês quiserem. Muito giro, eu escolhi a preta, tinha branco, prata, prata, prateado e preta. Eu trouxe a preta, porque, normalmente, como os móveis são brancos, se eu quiser colocar isto em cima de um móvel, nem que seja só a decorar, convém que tenha um movimento de cor, porque senão vai ficar muito branco, não é? E, por fim, no IKEA também comprei estas duas jarrinhas, são iguais, são solitárias, acho que é assim que se chama, mas estão a 50 centímetros cada um, e para pôr uma florzinha num quarto, numa casa de bar, numa cozinha, dá sempre um projeto de ter. E, portanto, vieram logo de hoje, porque 50 centímetros, não é, gente? Não encontrei aqui mais barato, digamos assim. E, por fim, o último local que eu fui, foi então àquelas lojas de plantas, porque, como eu vos disse, eu quero fazer, talvez, dentro deste recipiente aqui, uma junção de algumas plantas e suculentas. Então, eu comprei um cato, custou 1,75€ este cato, eu achei um bocadinho caro, gente, sinceramente, achei, mas é muito bonitinho, então, veio para nós construirmos, e depois, eu pretendo fazer também uma outra coisa, não sei se vai resultar ou não, mas, talvez se não resultar, arranja-se um vasinho qualquer para colocar, porque é uma planta muito bonita. Decidi trazer uma era, eu era para comprar no IKEA a falsa, mas, eu achei que, não sei, faltava logo alguma coisa. Eu achei um bocadinho caro, por uma era falsa, 7€, tipo, esta verdadeira custou 1,45€, portanto, tenho que a deixar morrer algumas vezes, para compensar, não é, gente? A era falsa, digamos assim, portanto, eu acho que sou capaz de cuidar de era, era, gente, deve ser rápido, fácil, portanto, tipo, deve ser muito complicado. Mas, foram estas as compras que eu tinha para vos mostrar, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto aqui em baixo, o vosso comentário sobre qualquer um destes artigos, ou se têm algum igual, se gostaram de algum produto, o que vocês quiserem deixar, escrevam aqui em baixo nas comentários. Nós vemos no próximo vídeo, até lá, fiquem bem, um grande beijo e tchau!